A cultura negra e a branca são exploradas no livro lançado neste mês, O Espelho Quebrado da Branquidade, que trata dos preconceitos raciais existentes na sociedade atual. E a autora Devanir Pinheiro, que é coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da Unicinos, segue conosco para contar mais sobre essa produção. Seja bem-vinda à Conexão, tudo bem? Oi, Devanir Pinheiro, tudo bem? Seja bem-vinda. Parabéns pelo livro recém-lançado. E a gente sabe que essa pesquisa faz parte do teu doutorado, né? É um capítulo da tua tese que está aqui nesse livro. É isso, Devan? Muito obrigada pelo convite, né? Para a gente estar socializando esse conhecimento, né? E esse livro é o terceiro capítulo da tese, que tem 300 páginas, né? Então, tive que dividir assim. E o livro trata realmente da temática e uma contribuição para a questão das reflexões voltada para a questão negra. E trazer, convidar ou então chamar, colocar a baila, a temática, a discussão da temática da branquidade ou da branquitude normativa, como trata a autora Maria Aparecida Bento no Brasil. E o Guerreiro Ramos nos anos 50, que ele trabalhava a patologia social do branco brasileiro. E hoje, com todas essas reações, toda essa situação, então, o capítulo terceiro da tese vem dar essa contribuição acadêmica e militante, no sentido de realmente abrir o debate e apresentar novas formas, né? Para esse branco também se rever e conhecer muitos detalhes que não foram tratados ainda, né? Que é uma pesquisa nova no Brasil. Dá para explicar um pouquinho um conceito também, né? De branquitude, branquidade, para a gente, que é trabalhado, então, nesse livro? É, com certeza. O Guerreiro Ramos trabalhava o conceito de patologia social do branco brasileiro nos anos 50, né? E foi a partir daí. Florestan Fernandes trabalhou o negro no mundo dos brancos, né? Sempre tratando a questão negra. E o Guerreiro Ramos chamava, então, essa atenção que não dava para trabalhar só a questão negra, que é a questão do branco também. O branco tem questões internalizadas, tem recalques históricos que precisam ser discutidos. E aí, então, aqui para nós, na região sul, né? Que a pesquisa de doutorado foi em três vales. No Vale do Ivaí, onde nasci. No Vale do Itajaí, onde eu iniciei minha formação acadêmica. E no Vale do Rio do Sino, onde a gente atua já há vários anos, né? Trabalhando tanto com os negros quanto com os brancos. E isso acirrou mais aqui dentro da academia. Quando a gente passa a perceber que os tidos brancos, né? Eu falo tidos brancos junto com os alunos, né? Porque eu sempre faço uma reflexão de que branco é um leite. Branco é um chumaço de algodão. E o branco não é dessa cor. O branco é um sentido político, econômico, que foi discutido, né? No século XVIII, XIX, na política do embranqueamento. Então, aqui para nós, trazendo para a nossa realidade e para um maior entendimento e conhecimento acadêmico, eu centralizei nos dois conceitos de branquitude e branquidade para auxiliar, numa forma mais prática, pedagógica do debate. Na nossa visão e nos estudos da pesquisa, né? Branquitude já quer dizer, no final do conceito já está dizendo. O branco que tem uma atitude. Aquele branco que busca rever a sua atitude perante o racismo, perante as questões internalizadas, se abre para o debate, se propõe a trabalhar junto. Agora, a branquidade, branca idade, ele já é determinado por uma branca idade que não existe. E essa branca idade tem uma idade dentro dele, que já é há séculos, né? É uma branca idade dentro dele, porque tem novos, tem pessoas, sujeitos brancos que são novos, que às vezes são mais racistas do que os mais velhos. Então, o conceito de branca idade é um racismo, uma perpetuação do racismo dentro desse branco que não tem fim. Então, com esse não tem diálogo, não tem debate, ele se fecha, essa branquidade se fecha para o diálogo. E por que esses conceitos e problemáticas voltados para a população branca, então, eles são pouco explorados? Já vem de um contexto histórico, de uma construção de superioridade. Então, aos brancos foi preparado, determinado, que ele tinha que ser o branco e o superior, o padrão. E o negro foi tratado como o inferior. Então, a branquidade normativa no nosso país não foi colocada à baila para discutir as suas internalizações, as suas reações, os seus ressentimentos. Então, o guerreiro Ramos trabalhava essa questão já nos anos 50, que o branco também precisava ter a oportunidade de entrar para esse debate, enquanto branco, enquanto um contexto social e racial. E aí, a partir daí, então, ficou fora. E por isso, hoje, muitos brancos, que têm uma branquidade internalizada, eles não percebem a questão do racismo, ele não percebe o sofrimento do negro perante a ele, porque ele está em um patamar de superioridade. Então, ele olha... E por isso que a gente percebe tantas situações lamentáveis que a gente vê de injura racial, de racismo, o mesmo acontecendo, não é, Deva? E você acha que com esse livro aqui, também com essas discussões que o livro suscita, a gente pode tentar diminuir o racismo também? Olha, eu tenho um... Eu parto do pressuposto de que, quando os brancos entenderem que também têm uma identidade que precisa ser trabalhada, e aí o professor José Ivo Fomo trabalha o processo de identidade, e nós trabalhamos a educação das relações étnico-raciais, com certeza, quando os brancos perceberem que eles também foram enrolados nesse contexto e tratados como o ser superior e que ele não é isso, quando ele passar a conhecer esses detalhes que não foram postos na história, nas academias, ele vai se dar por conta. E, aliás, já tem muitos alunos já, a gente trabalha isso com os alunos, e já estão se dando por conta de muitos detalhes postos para esse branco que não é realidade. Até essa era a minha próxima pergunta, quer dizer, como também levar esse debate para dentro da sala de aula, aqui na universidade também, como é que vocês vêm trabalhando então? É, com certeza, eu sempre coloco que para tratar da temática do outro, você precisa se rever, você precisa se reconhecer, você precisa se gostar, se amar. E aí eu me lembro que o reitor, o padre Marcelo, sempre me coloca que devemos tratar com afeto, com carinho. Então, para trabalhar a temática do outro, a gente tem que ter essa preparação pessoal, identidade histórica, e tratar com respeito. O que não aconteceu da forma como os brancos no Brasil estudaram os negros, estudaram como peça, como animais. E não, nós não vamos repetir isso, nós vamos tratá-los todos, tanto o negro e, principalmente, o branco, que nós estamos, nesse livro, chamando para o debate, tratá-lo com consciência, com tranquilidade. E os alunos estão adorando, eles estão extrapolando o cronograma da disciplina e com o conceito de branquitude, inclusive revendo isso nas suas famílias. Nessa aula de hoje, Afrodescendente América Latina, também trabalhamos muito no debate, os alunos também debatendo e trazendo exemplos muito concretos, da criação, desde a escola, desde a família, esse conceito de branquitude, branquidade de próprio branco, que eles nunca tinham visto ninguém colocar essa discussão desse conceito de branco. É sempre o negro que é o problema. Mas o livro está chamando a atenção que o maior problema não é o negro. O maior problema é o branco, se ver como branco, ele não é branco, e saber que essas internalizações precisam ser trabalhadas, e ele não sabe disso. Não é porque ele quer. É porque a sociedade... Foi sendo construída dessa forma. Foi construída e justificando esse padrão branco, esse poderio branco, que na realidade não é isso. E o Florestan Fernandes, então, ele vai trabalhar o negro no mundo dos brancos, já colocando isso como interrogação. Como os negros no mundo branco? Se em 1865 o Brasil era um país mais negro frente ao continente africano. Tá certo, Deva. Bom, o seu livro, para quem quiser adquirir, ele foi recém-lançado, pode fazer como? Olha, nós temos ele no Neab, né? Tem duas pessoas encarregadas da venda do livro no Neab, e também nós estamos negociando com a Livraria Cultural. Tá certo, o pessoal pode adquirir também. A gente tem ali o contato, né, Rodrigo? Quem quiser saber mais informações, pode entrar em contato, então. É, onicinos.br.blogs.neab, então, o espelho quebrado da branquidade. Isso mesmo. Deva, muito obrigada pela tua participação, parabéns pela obra e até a próxima. Eu agradeço, agradeço o convite também, né, agradeço a TV Unicino, através de vocês, também, tem entrado nesse debate com a gente, não é de agora, desde 1999, a TV Unicinos tem nos amparado, e a gente sempre coloca isso, né, que é um meio de comunicação também, para a gente disseminar esse debate, a Lei 10.639, a temática da IRER, que tem já uma disciplina com seis turmas, né, e a Afrodescendente América Latina, com duas turmas, ou seja, a própria professora Petronil, e é bom que a gente diga isso também, que esteve aqui na terça-feira passada, que nós fizemos um pré-lançamento do livro, e ela é uma das relatoras da lei, e ela está entusiasmada em perceber, cada vez mais, que a Unicinos é essa pioneira, de colocar realmente os debates dentro dos currículos, nas grades, e que os alunos possam visualizar. E hoje os alunos, estamos aí com salas com 50 alunos, ou seja, os alunos estão abertos ao diálogo, com sinceridade, com ética, e trazer esse debate com tranquilidade. E eu agradeço vocês. A gente que agradece, muito obrigada, até a próxima.